Música Representantes no Movimento Nacional de Produtores e Sangradores estiveram na Câmara Municipal de Rio Preto para agradecer o apoio do Legislativo na reivindicação para a valorização do produto nacional. A categoria esteve em sessão ordinária para dar visibilidade à causa de produtores brasileiros que perderam espaço para borraça importada comercializada a preço mais baixo. A nossa primeira vinda aqui na Câmara de São José do Rio Preto foi de extrema importância porque a gente precisa mostrar, a gente precisava gritar e falar, precisamos de ajuda, de socorro. E o Paulera foi a pessoa que falou, pode vir, pode usar a tribuna aqui, estamos à disposição para tentar ajudar esse setor. A região de São José do Rio Preto é uma região muito forte, é a mais importante no cenário nacional, então a gente veio em busca de apoio aqui realmente, fomos muito bem aceitos e fizemos um grande evento aqui que refletiu para outros cenários, outros estados, para o governo federal que acabou atendendo os nossos pedidos. De acordo com o engenheiro agrônomo Mário Miranda, que é diretor nacional dos Sangradores e Produtores de Borracha, a alíquota de imposto de importação da borracha, que era de 3,2%, passará a 10,8% depois da movimentação dos trabalhadores do setor. O movimento nacional conquistou a elevação da taxa de imposto de importação da borracha, que está em 3,2%, agora para 10,8%. Isso é muito importante, pois vai trazer uma fortificação de toda a cadeia produtiva da borracha nacional, pois as usinas estavam em colapso, não conseguindo escoar seu produto nacional. Com essa elevação da taxa de imposto, a gente pretende agora escoar esse produto nacional, consertando esse problema das usinas, consequentemente, dos produtores e dos seringueiros. O presidente da Câmara, Paulo Paulera, recebeu os representantes dos Sangradores e Produtores e ressaltou a importância de o Legislativo abrir espaço para que os cidadãos apresentem suas reivindicações para a sociedade. Nós nos sentimos felizes, estamos aqui recebendo novamente a diretoria desse movimento nacional, dos produtores e sangradores. É importante esse movimento hoje estar a nível de Brasil. Há uma conquista que não foi o ideal ainda, mas já houve uma conquista perto das reivindicações dessa categoria, dessas pessoas que contribuem para o crescimento do nosso país, para a economia. Esse movimento começou forte, mas em Rio Preto deu um grande passo, deu uma grande força, porque nós conseguimos aqui, através deles, da mobilização dessa categoria, lotar a Câmara, como nunca aconteceu. A Câmara não só de São José do Preto. Então, nós estamos felizes de poder contribuir. Estamos aqui, novamente, abrindo as portas, não só para esse movimento, para qualquer movimento sindical, movimento de produtor, de qualquer categoria que possa usar o espaço da Câmara Municipal. Essa é a chamada Casa do Povo, e ela está aberta para a gente poder divulgar, mostrar o que acontece na economia, na sociedade em geral. Então, enquanto presidente, eu recebo aqui, com muito carinho, com muita felicidade, essa equipe, essa diretoria desse movimento. Ainda integrava o grupo que visitou a Câmara para agradecer o apoio à produtora Fernanda Gabriel. Ela ressaltou a relevância da presença feminina no campo. A mulher, hoje nós temos muitas famílias que são sustentadas pela mulher. Pela mulher sangradora, pela mulher produtora, a mulher que muitas vezes foi abandonada, ou perdeu alguém da família, ou alguma coisa, aconteceu alguma tragédia. E ela ficou sozinha. Então, a gente tem que olhar por esse lado. E nós, no movimento, nós temos muito a força feminina, que nós entendemos uma cadeia que ela tem... A gente pode falar 50%, 50% feminino e 50% masculino dentro. E nós lutamos muito isso. Nós lutamos para o direito da mulher, nós lutamos pelo direito da família. E assim, nós queremos agradecer o pessoal da Câmara de Rio Preto. Nós agradecemos no nome do Paulera. O Movimento Nacional de Produtores e Sangradores fez uso da Tribuna Livre durante a décima sessão ordinária, em março deste ano. Na ocasião, membros do movimento lotaram as galerias do Legislativo para apresentar a situação em que se encontrava o setor. Enquanto a produção da borracha nacional era comercializada por mais de R$ 6,50 o litro, o produto importado de países asiáticos e africanos chegava ao Brasil por menos de R$ 3. R$ 6,50 o litro, o produto importado de países asiáticos e africanos. Música Música